Você sente que não está vendo mais os seus resultados dentro da flexibilidade? Nesse vídeo eu vou te explicar o motivo pelo qual você não tem sentido, mais esses resultados que um dia você sentiu, e também a estrutura ideal de um plano para quem quer avançar na flexibilidade. Entende comigo que basicamente quando você começa a trabalhar numa coisa que você não tinha até então, os resultados ele vem muito mais aparente, muito mais rápido. É que nem por exemplo uma pessoa que está muito acima do peso, se ela só reduzir um pouquinho a sua alimentação, ela já vê o resultado de emagrecimento. E a mesma coisa se uma pessoa que nunca fez uma academia e vai na academia uma vez, ela já vai ver um pouquinho dos músculos começarem a surgir. Mas aí existe uma fase que se chama fase do platô, que é a fase onde tudo para de aparecer. Não tudo, mas não fica tão visível, ou às vezes realmente para de acontecer. Talvez na sua flexibilidade esteja acontecendo isso, e você quer começar a fazer movimentos mais avançados, como por exemplo de ginasta, de yoga, e talvez você não esteja conseguindo nem mesmo fazer uma abertura perfeita, alinhar o seu tronco, alinhar o seu corpo. Existem vários fatores, vários fatores como fatores genéticos, como fatores também de clima, até onde você treina, se está muito frio, se está muito quente, isso também interfere na flexibilidade. Mas nesse vídeo eu vou explicar mais a questão prática, que talvez possa também ser algo que esteja te atrapalhando. Mas, como eu disse, já frisando, existe vários fatores, inclusive genéticos. E isso é importante considerar. Muitas pessoas têm uma genética que talvez vai demorar mais, vai ser um pouco mais longo o processo, não significa que não vai conseguir, mas a gente tem que esperar o tempo de cada coisa. O fator do platô. O que é o platô? O platô é exatamente isso. Comecei a treinar, vi um pouquinho de melhora, agora eu não vejo mais nenhuma melhora. E eu treino, ainda continuo treinando. O que falta? Vamos entender isso. Então, bora lá. Você começou a treinar a flexibilidade, você treina ali três vezes na semana. E essas três vezes, você basicamente treina uns 15 minutos. Isso é muito bom? É bom contra a maioria das pessoas da população brasileira e do mundo. Mas agora, se você quer ver resultados, como fazer movimentos avançados, conseguir um dia encostar o pé na cabeça, falando verdadeiramente como alguém que consegue fazer isso, eu basicamente treino todos os dias. Todos os dias eu faço o meu trabalho de flexibilidade. E aí, entra dois fatores. Eu vou falar aqui para quem quer chegar naquele nível ginasta, entende? Quer fazer acrobacias, quer colocar o pé na cabeça. Ainda não como torcionista, mas uma ginasta. Você precisa treinar todos os dias. E quando você começa a ver o platô, isso significa que você precisa aumentar a intensidade. É igual alguém, quando tu começa a treinar, ela começa com treino básico. Mas depois ela quer ver mais músculos, ela vai precisar aumentar a intensidade. Porque esse platô acontece em tudo na nossa vida. Então, por exemplo, você segurava ali por 30 segundos, tenta segurar mais. Ou você só fazia com o peso da sua própria mão, agora você pode incrementar um peso extra. Ou você fazia a abertura somente no chão, tenta usar cadeira, utilizar movimentos mais amplos, colocar algumas dificuldades no seu treino. Nos meus treinos mesmo, que eu faço aqui, online, dentro da minha plataforma de flexibilidade, eu sempre dou as opções. A opção mais fácil e a opção mais difícil. Mas, no entanto, todavia, mesmo que você ainda não consiga a opção difícil, eu sempre recomendo, tenta ficar pelo menos ali 10, 15 segundos na opção difícil. Porque é ela que vai desafiar o seu corpo. É claro que você não vai ultrapassar os seus limites a ponto de se machucar. Mas tudo que a gente quer progredir, a gente precisa de alguma forma aumentar a intensidade, aumentar a demanda daquele exercício. E é como um treino de ginasta. Por exemplo, na ginástica, a gente tem todo um trabalho de flexibilidade, onde até mesmo a professora pega e puxa a nossa perna. E aí é que tá um outro fator. Você pode convidar alguém pra treinar junto com você, e você e a outra pessoa se ajudarem a empurrar a perna uma da outra. Então, pra quem já é minha aluna da comunidade, ou do Hiperflex com a Clare, pode pegar um dos vídeos e ao final do treino, cada uma puxa uma perna da outra. Ou, por exemplo, você pode chamar sua mãe, seu pai, enfim. Qualquer pessoa ou um assistente pra te ajudar a puxar mais. Porque talvez você sozinha não esteja conseguindo ultrapassar um pouquinho mais aquele limite que poderia gerar um pouco mais da extensão do músculo, da articulação, pra que então você comece a demandar um pouco mais do seu corpo. e demandando mais do seu corpo, você comece a ver mais resultado na sua flexibilidade. Então aí entra a técnica primeira, é aumentar a intensidade. Então se você treina 15 minutos, passa a treinar ali meia hora. Meia hora a mais, 15 minutos a mais, 10 minutos a mais, ok? Como um treino de uma atleta. Agora, se você não pode treinar 15 minutos a mais no dia, você pode o quê? Aumentar um dia que você vai treinar. Então treina 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, 15 minutos depois. Eu gosto dessa técnica porque fica bem distribuído dentro da sua semana, dentro do seu dia a dia, e você não deixa de trabalhar o seu corpo. Não trabalha sempre a mesma coisa, é bom você diversificar, por isso que dentro da minha plataforma eu tenho vários tipos de treinos, porque aí você pode pegar cada treino diferente um dia na semana e treinar diferente, porque aí você estimula o seu corpo a movimentos diferentes. E depois quando você voltar a fazer aquele movimento de novo, você vai estar mais familiarizada com aquilo, e o seu corpo mais preparado para fazer, e assim por diante. E nunca você para, porque se você para, você para de ver resultados. O treino, ele é como a nossa alimentação. É a base para tudo que a gente faz. É a base para que mantenha o nosso processo de ganho e de sobrevivência, vamos dizer assim. Se você não para de se alimentar, você para de gerar energia, o seu corpo para de gerar energia, e é um ponto que vai chegar um momento que você não sobrevive mais. É claro, pode demorar um pouquinho, mas vai chegar um momento que você não vai ver. Por isso que muitas pessoas falam, ai, eu nem treino flexibilidade, e eu sou flexível. Tá, mas posso te garantir que vai chegar um momento que você vai parar de ver, inclusive se você não mantém a sua rotina ativa. Então esse é um fator importante. E se você for ver um outro fator que é muito importante, e eu não vou deixar de frisar aqui, e você que treina comigo, ou que já treinou comigo, já viu algum vídeo meu, vai perceber nas minhas aulas, é o fortalecimento. Então incrementar pesos dentro do seu corpo, vai te ajudar a manter aquela flexibilidade, por mais que você ache que não, mas ele vai. E não precisa ser pesos super pesados, mas é uma rotina de treino funcional, como ginastas. Ginastas fazem agachamentos, fazem pull-ups, fazem elevação de perna, abdominal, para fortalecer os músculos, a região interna principalmente, que é muito exigido na nossa flexibilidade, o hino de pessoas. Então quando a gente faz elevação de perna, quando a gente faz abdominais, quando a gente faz agachamentos, a gente está deixando as nossas articulações, que é aquilo que abre e fecha, vamos dizer assim, mais fortes, para que aquela flexibilidade seja mais saudável. E aí você entra combinando tudo, e o seu corpo fica forte e flexível, e não apenas mole e sem nenhuma estrutura. Um corpo forte e flexível, é um corpo que consegue fazer movimentos mais avançados, sem nenhum problema também. E aí você deve incrementar esses treinos, dentro da sua rotina. Então a rotina ideal seria, segunda por exemplo, você treina um alongamento mais ativo, um alongamento com mais movimentos dinâmicos, e um trabalho de fortalecimento. Então 15, 20 minutos desse alongamento, mais 30 minutos de fortalecimento ativo também. No outro dia, você pode trabalhar uma flexibilidade, que a gente chama passiva, onde você vai ficar mais tempo nos movimentos. Ficando mais tempo nos movimentos, você pode pedir ajuda, tanto das pessoas ao seu redor, ou você pode também tentar incrementar pesos, tentar incrementar, por exemplo, uma cadeira, onde você vai aprofundar mais aquele movimento. E aí no outro dia, você repete o mesmo dia anterior. Eu vou deixar aqui no link, uma descrição de como você poderia fazer essa rotina ideal. Fazendo isso de segunda a sábado, e descansando no domingo, você vai ver que o seu corpo, vai ficar muito mais flexível, e fortalecido. E dentro dessa rotina, inclui o fortalecimento. E como eu disse, variar, por exemplo, você pode fazer hoje um pilates, que também trabalha, tanto o fortalecimento, quanto a flexibilidade. Além disso, você pode também trabalhar um yoga, que trabalha a respiração, e a respiração é uma etapa fundamental, para a amplitude do movimento, para que você não deixe aquele movimento curto. Então, pensar nos seus treinos, também ali, na respiração, e usar bastante a sua respiração, e fazer os movimentos no seu máximo de amplitude possível, e sempre puxar um pouquinho a mais, daquilo que você já está acostumado. Porque se você não sente um leve desconforto, quer dizer que você está na sua zona de conforto. Então, puxar sempre um pouquinho a mais, até sentir aquela fisgada gostosa de flexibilidade, certo? Assim, você começa a ver mais os seus resultados, e trabalhar melhor a sua flexibilidade, e o seu fortalecimento. Então, os treinos que eu ofereço dentro da minha comunidade, e até mesmo dentro da plataforma Hiperflex com a Clary, eu sempre misturo a flexibilidade com o fortalecimento, e variar as aulas, porque você varia os estímulos para o seu corpo, Então, às vezes fazer uma aula mais voltada para ginasta, outras vezes fazer uma aula mais no yoga, mais relaxante, outras vezes fazer uma aula mais power, com trabalho de fortalecimento, isso tudo vai trazer para você o resultado mais avançado, e tirar um pouco desse seu platô. Esse é o principal fator que pode te ajudar a melhorar a flexibilidade. E se você quer a minha ajuda, como eu disse, hoje eu tenho a comunidade da Clary, dentro da comunidade da Clary, a gente tem aulas todos os dias. Então, todas essas aulas, você pode ter certeza que você vai trabalhar a flexibilidade. Aliás, o pilates, o yoga, o balé, a dança, pode te ajudar nisso. Então, você tendo esse conjunto de fatores dentro da sua rotina, vai ser muito benéfico para a sua flexibilidade. Mas, se você quer algo somente voltado para a flexibilidade, eu tenho o Hiperflex com a Clary, onde lá você tem uma plataforma recheada de conteúdos de flexibilidade, e você pode dividir seus treinos, pegar o meu acompanhamento, as minhas aulas ali dentro, fazer os seus treinos, e então participar de uma aula ao vivo junto comigo, todos os sábados, onde também a gente vai treinar sempre algo diversificado. Para você saber mais de tudo isso, está aqui no link da descrição, e essa é a forma que você acaba com o seu platô. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se foi útil, se foi agradável, se eu te ajudei, não se esqueça de deixar um like, e hypar esse vídeo, compartilhando com várias pessoas, até porque essa informação, ela pode mudar, a forma que você vai treinar, e a forma que outras pessoas vão treinar, a sua retribuição junto comigo, é somente fazendo esse favor. Um beijo, e até a próxima.